A Palu do Moda e Estilo completou neste dia 18 de novembro um ano de sucesso em Farroupilha. Neste período o número de cadastros de clientes praticamente triplicou. São três andares que atendem o público masculino, feminino, infantil, além de calçados e cama, mesa e banho. Nós realmente tínhamos um estudo, uma projeção de faturamento e nesse final desse um ano aí realmente isso se concretizou. A loja está vendendo muito bem, graças a Deus. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos aí com mais de 15 mil clientes cadastrados e um faturamento que hoje nós estamos entre as primeiras lojas de faturamento da rede Paludo no Rio Grande do Sul. A gente tem uma expectativa agora para o final de novembro e mês de dezembro alcançar a venda do ano passado e até ultrapassar. Então com isso a gente vai ficar com uma das principais lojas de faturamento, como eu falei antes, da rede Paludo em todo o estado. Tem mais novidade ainda agora daqui para frente, depois de um ano de Paludo Farroupilha? Pois é, a gente continua sempre incrementando produtos novos na nossa rede. E a última novidade que foi no mês passado, nós criamos uma feira de verão no quarto andar. Então essa feira veio atender uma necessidade que tinha de produtos com valores mais acessíveis. E aí conseguimos montar essa feira com descontos de até 50% e que os nossos clientes estão adorando e veio ajudar muito no nosso faturamento. Vem crescendo mês a mês. E para marcar a data, a loja realizou uma programação especial nesta quinta-feira. Os clientes puderam fazer suas compras com música ao vivo. E além disso, na parte da tarde, o público participou do coquetel de aniversário. O que é 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 o que